Fala, tropa! Quer ganhar cinco reais na Greenham? Entra aqui no nosso QR Code, que o Charla te mostra qual é a boa, hein? Frau! Show de bola. Agora, vou perguntar pra você. A gente teve o Simas aqui, né? A gente conversou muito sobre... Pô, mestre Simas. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vejo, cara. É, eu vi. Vamos reeditar essa resenha, hein? Vamos, vamos. Pô, o Simas é sensacional, né? Você achou de fazer com o Simas uma coisa assim toda semana. É, muitas pessoas falaram isso também. Liga pra ele. Nosso Paulinho também levou essa bola aqui no bastidor. É. Agora, o seguinte, assim... O que você acha desse carnaval de hoje, né? Que é muito discutido essa questão... Camarote. ...da camarotização do carnaval, cara? Ah, eu fico muito triste. Fico muito triste, cara. Sinceramente. E da festa paralela, o que acontece, né? Com mim não tinha que ter camarote. Começa por aí. É mesmo assim, né? Não tem que ter camarote, não tem. Por quê? Porque o povo do camarote não tá nem aí pro desfile. É. Tá afim do show do Xamã, da Anitta... Então, assim, se é pra fazer esse evento, faz lá numa casa de espetáculos, leva pra Mariana da Glória, leva lá pra Barra da Tijuca e faz lá carnaval com show de não sei quem. Beleza. Vai lá. E deixa a sapuca aí pra quem gosta de samba, pra quem gosta de carnaval. Porque os caras vão pra lá e não tão nem aí. As contas desfilando, eles tão virados de costas, ouvindo música eletrônica. É. Pô, gente, pelo amor de Deus, a gente... O som tá alto também, né? E quem gosta de carnaval fica... Poxa, é um desrespeito. O som tá alto. O som vaza dentro da pista. É, isso aí. Pô, então assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, quer fazer o evento com show? Ah, legal. Fazer o dinheiro dele e tal. Eu acho que assim, pra liga, deve ser interessante que entra uma grana. Só que aí, você daqui a pouco, cara, não precisa mais de desfile, né? É. Tá exagerado, né? Isso foi muito preciso, porque é tão desimportante... Foi crescendo. Que, não sei, pra que o desfile? Se os caras não tão vendo? O camarote fica, depois que acaba o desfile lá bombando. Mas horas e horas, a rave. É. Não, agora já existe uma situação... Os camarotes, eles foram crescendo assim, eram lá embaixo, foram pegando andares. Existe uma situação que eu já ouvi, não sei se... De a galera começar a pegar os setores de arquibancada, né? E crescerem o camarote até arquibancada onde é, né? Aí acabou. A galera que vai pra ver o samba e o abraço, né? Se cada um pegar ali... Eu lembro daquela época dos anos 90, onde ficou... Não vou fazer propaganda pra ninguém, mas ficou famoso. O camarote da tal, cerveja, camisa e tal. Que era muito mais uma coisa do carnaval com a mão dormida, a cerveja, a comida e tudo mais. E era aquele também. Era aquele, né? Não tinha... É. E não tinha essa coisa de ali dentro também ter uma atração paralela que... É, isso é uma coisa recente nos últimos anos, né? Recente. Eu até comentei uma vez no dia do Simas que o Cantarelli puxou essa história, porque eu, infelizmente, não frequento a avenida. Então eu não tava ligado, por exemplo, que o som vaza lá na pista. Eu admiro, né? Eu sou um frequentador, mas admiro muito, cara. Porque aí ele falava assim, pô, o cara fica de costas e outra... Eu tinha falado pro Simas, pô, eu passei aqui no carnaval quando foi aqui esse ano no Rio e tinha uma série de propagandas de cantores famosos e eu pensei, pô, vai rolar na Marino da Glória. Aí depois que passou o carnaval, no dia do Simas que eles comentaram, eu falei, caramba, aqueles caras todos estavam cantando no camarote na avenida. Salgueiro passando e o cara fazendo um show aqui atrás. Portela desfilando e os caras não tão nem aí. Isso é muito louco, isso eu acho muito louco. Então assim, cara, é... É uma equação difícil, eu acho que... Devia partir da liga, mas não vejo vontade na liga de acabar com isso. Devia partir dela uma proteção ao produto que é próprio dela. Qual é o produto da liga? O desfile das escolas de samba. Porque daqui a pouquíssimo tempo não vai precisar ter desfile de escolas de samba. Não precisa. Ninguém quer ver. Os caras que estão lá não querem ver isso. Não tão preocupados, não se interessam por isso. É preciso repensar radicalmente onde que acabe de uma vez. Então vamos lá, todo mundo pra intendente Magalhães ver o desfile lá, que não tem estrutura. Mas é o desfile do povo do samba. Vamos lá, todos os caras que estão lá. Não tem dúvida. Não tem dúvida.